Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard, Visa Como usar, Leandro, os benefícios dos meus cartões? Mastercard e Visa é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, muitas pessoas me perguntam Leandro, eu tenho cartão internacional, eu tenho cartão gold eu tenho cartão platinum, eu tenho Mastercard Black, eu tenho Visa Infinity Como que eu faço para usar os benefícios? Uma garantia estendida? Um seguro de preço? Um seguro de compra? Um seguro de reboque de carro, por exemplo? Existe? Eu posso? Como eu faço? São perguntas que chegam para mim que as pessoas têm dúvida e eu vou deixar para vocês links aqui embaixo do nosso vídeo para que vocês saibam como usar então os benefícios Na maioria das vezes você precisa entrar em contato com a administradora do seu cartão independentemente de quem foi que emitiu o cartão Se você tem o cartão da Caixa, do Itaú, do Bradesco, do Santander independente de quem foi que emitiu o cartão Os benefícios são da bandeira Mastercard ou da bandeira Visa Então os benefícios não é o banco que está te dando Não é a instituição financeira que está te dando E sim a bandeira Mastercard ou a bandeira Visa Ou outras bandeiras Mas nesse caso nós vamos focar nas duas Visa e Mastercard Como por exemplo Eu tenho uma garantia estendida E eu quero usar o serviço da garantia estendida Como que eu faço? Bem, vocês sabem que a garantia estendida você vai usar mediante a compra de um produto novo com o cartão ou Mastercard ou Visa sendo a garantia estendida disponível apenas no Mastercard Gold e Mastercard Black no Visa, no Visa Gold, no Visa Platinum e no Visa Infinity Se o seu cartão é uma dessas variantes você tem o benefício da garantia estendida E para usar o serviço da garantia estendida você precisa preencher um formulário entrar em contato com a central de atendimento do cartão e perguntar para eles, no caso que você tem um produto o produto está aí há um ano e parou de funcionar e você comprou, por exemplo, com o Mastercard Gold Como que eu faço então para poder receber o serviço da garantia estendida? Eles vão pedir informações para você pessoais comprovando que você comprou o cartão no caso, o Gold e o Mastercard e assim eles vão te dar todas as orientações de como proceder para usar o serviço garantia estendida Se você vai viajar está levando o seu cartão Platinum o seu cartão Black ou Infinity você tem então o seguro de viagem você vai clicar neste formulário que é o AIG preencher o formulário muito fácil, muito rápido colocando o número da passagem o dia que você vai viajar e quando você vai voltar esse seguro te dá direito há um ano então você pode cadastrar a passagem agora vale por um ano caso você esteja preparando para viajar mais de uma vez apenas um cadastro já basta para esse seguro tanto na Mastercard quanto na Visa o seguro AIG eu vou deixar o link para vocês também aqui embaixo do nosso vídeo o seguro proteção de preço como que eu faço para usar a Leandro por exemplo se você teve aí um produto que você comprou no caso é um celular e você pagou aí mil reais quando foi em 20 dias após a sua compra esse celular reduziu aí para 700 reais ou seja 300 reais a menos de quando você comprou no período de até 30 dias você vai ligar na central do cartão na qual você comprou que tem esse seguro e você vai falar que você comprou um celular em menos de 30 dias o celular teve uma redução de preço e eles então vão usar o seguro proteção de preço para fazer a devolução da diferença se você pagou mil está 700 comprovou isso eles vão devolver 300 para você logicamente que tem regras e essas regras tem que ser seguidas e quem vai esclarecer para vocês as regras são o pessoal da central dos serviços que você vai procurar aí no caso nós estamos falando do serviço proteção de preço tá certo? Leandro eu ouvi falar no Vai Divisa pois bem o Vai Divisa é um serviço gratuito você pega o cartão da Visa qual que é o cartão da Visa pode ser Classic Internacional Gold Platinum Infinity Débito qual for você pode cadastrar no Vai Divisa e tem a promoção em restaurantes e outros produtos que o Vai Divisa disponibiliza para você é só entrar no site vaidevisa.com.br que você vai cadastrar o seu cartão da Visa Leandro eu tenho o cartão Mastercard eu quero me cadastrar no Mastercard Surpreenda gratuito também compra um leva o outro tá? então tem essa promoção na Mastercard Surpreenda pode ser em restaurante pode ser em tênis lojas de calçado virtual né? então você vai entrar no site do Mastercard Surpreenda cadastra todos os seus cartões que você quer aí da Mastercard pode ser débito crédito qual for independente qual variante que é também e você terá a promoção Mastercard Surpreenda tá certo? Leandro eu estou no exterior né? e o meu cartão sumiu eu perdi meu cartão no caso Mastercard Black e eu quero um outro que eu tenho que fazer com a promoção eu não tenho outro instituto então você vai ligar na central internacional da Mastercard e informar que você está em tal lugar vai passar o endereço vai falar o seu CPF eles vão encontrar o emissor do seu cartão e eles vão emitir para você um novo cartão internacional e vão entregar para você pessoalmente esse novo cartão no caso Mastercard Black ou Visa Infint ou Visa Plat ou Mastercard Plat fora do Brasil isso acontece também teremos um vídeo onde eu vou gravar e vou fazer essa postagem para vocês aí tá bom? então mais ou menos para vocês saberem como que funcionam os benefícios do cartão é dessa forma caso você tenha dúvidas né? não quer ler o que está no contrato do site você pode ligar na central no 0800 e se informar tudo que vocês querem saber sobre o seguro de preço seguro de compra garantia estendida tratada de cheirinho seguro viagem internacional perda de bagagem tudo tudo que vocês quiserem saber a central vai te orientar né? então você pergunta olha eu queria saber sobre o seguro proteção de compra proteção de preço eu quero saber sobre o meu carro eu bati o carro e eu tenho o seguro veículo de locador e eu acionei o seguro para saber como funciona eles vão te orientar da melhor forma possível uma porque os serviços consta no contrato do cartão então eles vão fazer de tudo para te ajudar aí também tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então? Sugord um grande abraço Felipe White um grande abraço Jaderson Costa de Oliveira um grande abraço Ismael Oliveira um grande abraço Daniel Z um grande abraço a todos vocês membros do nosso canal e inscritos do nosso canal meu muito obrigado pelo carinho de todos vocês tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus